As imagens das manifestações pacíficas contra o regime de Bashar al-Assad, iniciadas em 15 de março de 2011 na Síria, perderam espaço para cenas de destruição. Antes considerada o centro financeiro do país, a cidade de Alepo agora vive no escuro. A estimativa é de que 97% das luzes que iluminavam as noites no antigo polo econômico estejam danificadas. A revolta do povo, que ganhou um caráter militar ante a repressão do governo, virou uma guerra civil complexa. O conflito é marcado por combates entre tropas leais ao regime, grupos rebeldes, forças curdas e organizações jihadistas, entre elas o Estado Islâmico. Segundo a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, mais de 215 mil pessoas morreram em confrontos no país nos últimos quatro anos. Entre as vítimas civis, 10.808 eram crianças. Ainda de acordo com ativistas, mais de 13 mil sírios perderam a vida ao serem torturados nas prisões desde o início da Revolta Popular e outras dezenas de milhares continuam nas penitenciárias do governo, embora sejam citados como desaparecidos. Mais de 7 milhões de moradores tiveram de abandonar as casas, o que representa metade do número de habitantes. Quase 60% da população vivem na pobreza.